Música Pessoa virada por mais, então Aquele que está vendendo lá Música 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 Aqui está a lua! O que você está fazendo aqui? Você pode ver que está ogsåando? Ahi mas eu estava fazendo! Agora eu estou fazendo aqui! Isso vai ficar mais rápido! Isso aqui é o que eu estou fazendo! Que eu estou fazendo! Como que você é que esse nome está bem? Selas as luas! Vem lá! Vem então, desequilibrado! Teste, mano! Todos nós nós gostamos! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Não amei, ready to explode right up in the sky I need you to listen, I need you to hear And don't show anything I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight 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 Bora subir para a pátria. Deixa eu ver aqui, espera aí. It's Praia Hotel. Estamos juntos aqui, olha. A gente ainda não tá que tomar café aqui fora aqui, nega. Né, velho? É isso, né? Pode passar aí, nega. Pode subir, segue lá. É isso aí, já estou no hotel. Vou subir pro hotel agora. Muito legal aqui. Praia de Ponta Verde. Localizada. Tchau, tchau. Tchau.